Aupai los amigos, bate com balaporte Olha onde estou hoje, aqui estou no lugar para falarmos um pouco de expressões a gente vê aqui por exemplo estou aqui na rua falando coisas aleatórias para nós em Guarani para aprendermos nós temos aqui por exemplo estes matos que estão aqui no quintal, está vendo? quintal nós chamamos em Guarani de corapu corapu então aqui nós temos um mato, está vendo aqui todos estes matos aqui e no quintal agora vou virar a câmera aqui para mim para falar para vocês o que significa mato no quintal, como que eu falo em Guarani se eu for falar em Guarani mato no quintal eu vou falar quer dizer mato no quintal olha só tem mato no quintal ou o quintal está cheio de mato aí por exemplo nós temos aqui a folha está vendo a folha do mato aqui ó a folha do mato como que eu falaria folha do mato em Guarani folha do mato em Guarani nós falamos nhaná-ro-k nhaná-ro-guê na verdade nhaná-ro-guê então a folha do mato em Guarani nós falamos nhaná-ro-guê nhaná-ro-guê nhaná quer dizer mato nhanandu é matagal lugar onde tem bastante matos então se eu for falar por exemplo está tudo brotando os matos no quintal okupá korapupe nhanandu okupá korapupe nhanandu quer dizer o mato está brotando dentro do quintal então korapu quer dizer quintal e nhanandu matagal curioso que nós temos aqui as flores está vendo a flor desse matinho tem uma flor desse matinho aqui como que nós chamamos flor de mato então nós falaríamos para isto vou virar a câmera aqui para mim a flor do matinho nós falaríamos nhaná-po-tu nhaná-po-tu ou nhanandu-po-tu e potipá-anhanandu e potipá-anhanandu quer dizer esses matos estão todos florescendo está cheio de flor porque afinal de contas o mato também floresce e dá semente para poder se reproduzir e isso é o nosso vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado agora vou dar uma saídinha depois edito esse vídeo para vocês verem se vocês gostaram do conteúdo comente aí e vamos produzir mais e mais conteúdo a peixe é lomitá e a de oexá pebe